A todo momento um fato novo está acontecendo. Esses fatos viram notícias com a precisão do jornalismo da TV Gazeta. Imparcialidade, transparência e credibilidade são os pilares de um jornalismo que é sinônimo de ética. Atualize-se com a TV Gazeta e permaneça atualizado com o conteúdo exclusivo deste canal. Na lista de reprodução, você encontra a íntegra do Gazeta News. As matérias editadas do Jornal da Gazeta, além de reportagens especiais, a opinião dos comentaristas e as entrevistas do dia. Inscreva-se, atualize-se e informe-se.